Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa lhe dera um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce E se um dia lembrar, escreva uma carta pra mim Volte logo no correio, com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade doce Fui 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 Obrigado.